Mais uma parada na sua 15ª edição, a oportunidade que tem todos os brasileiros de aqui manifestar a sua importância, a cidadania no nosso país, a importância que tem o respeito aos direitos humanos e também o motivo de festa, o motivo que todos os organizadores têm de oferecer ao Brasil essa oportunidade. A importância que tem pela oportunidade que dá a todos os brasileiros que queiram aqui ratificar as suas convicções em relação à cidadania. O Brasil é um país democrático, um país de um Brasil onde convivem as mais diversas religiões, as mais diversas comunidades. O Brasil é o país da democracia. Boa sorte para vocês e que vocês tenham muito sucesso.